Estou parçando a sarra rapaz, olha lá! Olha lá! Olha lá! Olha lá! Estou fumando aqui, sério cachorro! Vai lá, deixa eu ver! Vai! Estou fumando uma ceia! Olha lá! Epa! Está maluco! Está descendo um trofé aí? Está por fora! É o minha amante! Parou agora? Até que vim! Vê que vai descer rapaz! Vê que vai descer rapaz! Vê que vai descer rapaz! Vai lá para o Mila Rica! Longe do Margarida! Uns 40 de onda aqui! Apareceu? Meu Prima! Toma Ronaldo! Ronaldo também? É! Meu Prima! E só tomou uma hora que você encerve a gente! Não, não, não! Agora está acertando o meu pneu! Está rogando! Agora está acertando o meu pneu! Não, não, não! Agora está acertando o meu pneu! Espera aí! Espera aí! Espera aí! Travou aí? Que grão! Está travando o pneu! Está travando o pneu! Está travando! Travou a roda! Travou a roda? É porque está corregando! Está corregando aí por isso! Ronaldo! Dá uma hora que descer lá ó! Dá uma hora que descer ela pega! Vai lá embaixo do céu pega lá! É isso! Não quer que você desfaltar, ela vai pegar! Vai! Vai dirigir! Vai! 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 Pra lá embaixo! Pelo amor Pelo amor Pelo amor O que é isso?